Fala aí beleza da hora que você me fala Eu estou trazendo mais um vídeo no meu canal E eu ganhei o Axon Como vocês podem ver aqui Eu estou com um ano selecionado no Meno Olha só Deixa o joinha Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Obrigado por você me deu o seu lugar no seu tal Então Então bora para o vídeo Já estou começando aqui Com o futebral Estou com a primeira fome Só para falar o nome do vídeo vai ser Jogando futebral Episódio 1 Que é o episódio 1 Da gente jogando futebral Vamos jogar tipo Vários episódios E o Mestripe fez Tá aqui Primeiro gol né Nossa botei 5 troféu E o galera O galera comenta aqui se você acha que eu jogo bem de Watson ou não ok Que a gente quer muito saber Também comenta se você achou que eu devo gravar mais vídeo de Watson ou um Brawler Outro Brawler Meu Deus O Watson ele foi muito roubado né galera Quando ele lançou Ficou muito roubado Eu estou dando tudo aqui para tentar vencer Eu estou fazendo de tudo para vencer Não mata-se Senão ele vai ir e não ser Labrador chocou Galera Também eu tenho Eu também tenho Também tenho galera Alguns canais dos meus amigos Tá Chamado José Maneira E também tem Outro canal chamado BGM Fred Ok Se inscrevam nesses canais Que são muito bons Ok Ainda Ou eu ia morrer ou ele ia fazer o gol Que isso aqui Não vai Vou tirar minha forma Só que eu acho que eu vou perder Vocês viram gente Nossa Pera aí Perdi dois Vamos lá Ainda de novo de vista galera Vocês viram? Não Para o que você quer Não sei o que é o que você quer Galera Os tarps Narcão Esse botão é muito bonito né galera Olha Eu vou e que são tipo O novo acessório Deles Então bora Essa partida eu acho que Vai dar um pouquinho de sorte Eu acho que tá gritando Esse cara vai comprar cerveja do mundo Vira eita Vira inteira essa merda Acabei de deixar aqui Tá pra lá embaixo Olha que é bom Essa bonita Não Boa Ainda bem que a minha equipe é boa Toda a minha cavo Uma prima A minha avó Quem acha que é que eu quero Vamos Canada Galera, tá acabando E o golaço Galera, será que a gente ganha os troféus necessários para a gente ter oito mil troféus? Bora ver Quebrar a base deles, tchau tchau Preparei de você Ai, errei Ai, gente Eu quase errei o golaço Agora os caras sabem que meu acessório acabou Não Eu acho que meus amigos Que golaço Eu sou prático Vamos de novo Vamos de novo Agora eu acho que eu vou Fazer o combate Vamos ganhar oito mil troféus Ok, galera Se esse vídeo demorar dez minutos Se você assistir Eu agradeço muito, tá? Eu estou arriscando minha vida Só para pegar um power cup Galera, agora eu vou parar De falar que eu estou muito concentrado, tá? Vamos lá Vamos O que é isso? Eu ainda preciso pegar a minha primeira forma galera Meu Deus! O nosso vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado e tchau!